E aí galera do YouTube, hoje eu estou aqui na loja Mumu Stores, temos coleção de calças aí pro inverno, tá? Confere o vídeo completo, deixem um like, se inscrevam no canal. E hoje eu estou aqui na loja Mumu Stores, agora tem banca no Calendé também, além do Voucher Premium, tá meus amores? E olhem só, tem novidades aqui pra vocês, linhas de calças planeladas agora pro inverno. Essas aqui, gente, ó, essas três planeladinhas. Essa daqui é a montaria, bem quentinha, tá saindo por R$35,00 no atacado, maravilhosa. Essa aqui de cinco planeladinha também, R$45,00, tá linda. Gente, vesti muito, muito bem essas calças. Essa daqui, ó, com zíper R$45,00 também, planeladinha, bem quentinha. Temos também aqui, ó, na malha pop, com cinco R$45,00. E temos também canelado 3D, que faz o maior sucesso, por R$45,00, ó, todas tem bolsinho atrás, tá? Tamanho CMG IGG, olha essa daqui com zíper no canelado 3D, tá linda. E a loja envia pra todo o Brasil, tá, gente? Ó, tem os modelinhos também no cirrê, olha, com zíper, bolsinho atrás, R$45,00, tá? E, ó, no cirrê com cinto também, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Essa também tá linda, gente, agora pro inverno. É sucesso de venda. A loja envia a partir de 10 pecinhas variadas. Lá no catálogo do WhatsApp tem muito mais opções de produtinhos que não dá pra gente expor aqui, tá bom? E a loja é super, super de confiança, super indico, ó. Hoje eu estou aqui no Shopping Carindé, banca 584. Já segue aí no Instagram e faz seu pedido.